Bom, gente, boa noite a todos. Meu nome é Tânia Maria Borges Gomes, associada e representativa do Rotary Club de Brasília, Lago Norte, classificação pedagogia, servindo ao meu clube nesse ano como vice-presidente e ao distrito 4530 como presidente da comissão DEM. Estou muito feliz da presença de todos vocês aqui, porque hoje nós temos o início das nossas palestras aqui, da nossa quarta-feira de palestras, né? Todas as segundas quartas-feiras do mês nós vamos fazer palestras sobre o tema DEM. E hoje nós temos nada mais, nada menos do que o Fred Marques. Conosco o Fred, ele é o... Fred Marques é advogado, professor da Fundação Dom Cabral e da pós-graduação em gestão em ESG, na PUC Minas. Head Speaker, coaching do TED de Belo Horizonte e participante de diversidade e comunicação em todo o Brasil. Presidente do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão Brasil do Rotary, no ano rotário 2023-2024. Primeiro campeão mineiro de oratória do Rotaract em 2016. Rotariano do Rotary Club de Belo Horizonte Leste, do distrito 4521, Minas Gerais. Com a palavra o nosso Frederico Marques, palestrante de hoje, que vai nos falar um pouquinho a respeito de DEI, para permitir que a gente possa conhecer mais a respeito desse tema, que vem sendo tão evidente hoje no cenário especialmente do Brasil. Palavra é sua, companheiro Fred. Muito obrigado. Boa noite, boa noite, boa noite. Que prazer estar com vocês. Obrigado, Tânia. Obrigado, Chico, pelo convite. Estou vendo aqui alguns rostinhos conhecidos, algumas pessoas que já tive contato aí de forma online, pessoal do Corujão, André, companheiro Oscar, governadora Roberta, bem-vinda, Celso Leonardo, Cris Ney, Cris Ney tomar um cafezinho ali com pão de queijo. Pão de queijo não, né? Faltou um pão de queijo mineira, mas dá a próxima, né, Cris Ney? Oris Ney, perdão. Fátima, Vera, Joaquim, Celso, sejam todos bem-vindos. Muito bom estar aqui. Gente, feriado. Feriado. Tânia e tem gente aqui querendo aprender um pouco mais sobre diversidade, equidade e inclusão. Que alegria, de verdade. Eu vou tomar liberdade aqui de fazer o compartilhamento da minha tela. Peça uma fala bem objetiva, vai ser algo bem dinâmico. Fiquem aí à vontade pra perguntar, pra levantar a mão, pra inclusive fazer algumas interações no chat. Eu vou perguntar algumas coisinhas aí pra você. Gente, a importância da diversidade, equidade e inclusão no Rotary. Dá pra gente falar muito sobre esse tema. Aqui o meu desafio vai ser orgulho se eu apresentar esse tema tão desafiador, delicado, mas é difícil. Em curto espaço de tempo. Mas vai dar certo. Querendo eu primeiro apresentar aqui pra você. Como ele se vai ter, que tem dois anos. Ele é recém criado. Vou explicar pra vocês um pouco da estrutura, qual que é o nosso trabalho. E quem trata por trás dessa estrutura, fazendo aí esse trabalho e esse alcance do Brasil como um todo. A gente vai falar sobre diversidade, equidade e inclusão. Então, eu gostaria de dizer pra vocês, olha o foco que é na educação. Na educação pra transformar através da diversidade. Um objetivo aqui de... Tô até cronometrando o meu tempo. Falar pra vocês aqui em 20 minutinhos. Depois tem um espaço pra perguntas. Espero cumprir aqui o meu tempo. Fiquem à vontade também pra poder interagir. E a comunicação e a interação pra gente fazer essa noite aqui um pouco mais leve, um pouco mais aprazível. Beleza, Fred. Já entendi. Quer dizer, então, que esse comitê tem a função de caminhar junto aos rotarianos, rotarianas, rotaractianos, rotaractianos, interaractianos. A família rotária nessa jornada de universidade? Sim. Inclusive, estive no Instituto Rotary agora recente. Tive a oportunidade de estar lá como rotarianos de todo o Brasil. E vou explicar um pouquinho mais pra vocês aí. Parte desse banner é que a gente tem aí o apoio do diretor do Rotary Internacional, Henrique Vasconcelos. A gente tem a oportunidade, inclusive, de trocar alguma ideia com ele rapidamente. Lá no Instituto Rotary de Foz do Iguaçu. Mas a gente não faz nada sozinho. Talvez você já conheça algumas dessas pessoas que estão aí nesse slide. Caio Cruz, começa ele por cima. Sim, do Rotary Internacional Brasil Office. Está ali no escritório em São Paulo, pra quem já teve a oportunidade. Foi um dos responsáveis pro início do comitê. Eu vou falar aqui de forma bem rápida, pra não ficar citando tantos os nomes. Mas eu preciso apresentar a minha equipe. Essa equipe que começou esse movimento em todo o Brasil. Então, na secretaria temos Raimundo da Bahia. A Jane Silva da Paraíba. Na comunicação e eventos, Arthur de São Paulo. Vice-projetos, Vitor de Rio e Anderson Servo, Rio Grande do Sul. E, parceria de estratégias, governadora Anaides e governadora de Curitiba, do Paraná. E governadora Denise do Espírito Santo. Na presidência estou eu e a minha querida companheira Marie Claire Botelho de Marília. Marie Claire, inclusive, que destaco aqui, é a única, única representante do Conselho Internacional de Diversidade e Equidade de Inclusão. Única brasileira representante desse comitê. Fred não tinha ideia de tantas pessoas que trabalhavam isso. Isso no nível de diretoria. Sem contar, assim como a Tânia, tantos outros líderes distritais em todo o Brasil. E fazem um trabalho belíssimo na ponta com todos os clubes. Pois bem, Fred, já entendi um pouco dessa estrutura. Já entendi um pouco das pessoas. Eu vou tomar a liberdade aqui, vou ser bem objetivo nessa parte, de me apresentar um pouquinho pra vocês. Mas pra apresentar o Fred para além do currículo. Tânia, que fez a gentileza, assim como o Chico, de contar um pouquinho da vida profissional do Fred Marques, do rotariano que vos fala. Mas eu vou tomar a liberdade de contar um pouquinho, antes, falar um pouquinho da minha vida pessoal, só pra vocês entenderem o trajetório de forma bem sucinta. Eu sou filho de um casal interracial, minha mãe é natural, de Berilo, uma cidadezinha aqui do interior, do Vale de Exchonho, e meu pai é da capital brasileira de Belo Horizonte. Como assim, casal interracial, Fred? Minha mãe é branca, e o meu pai é preto. Isso fez com que eu tivesse uma série de experiências, com o que eu tenho e com o que eu terei. Na escola, por exemplo, quando minha mãe ia, isso porque tive o privilégio de estudar em escola particular, durante toda a minha vida, formar uma universidade federal, fazer intercâmbio, etc. Olha, você é mãe do Fred, você é mãe do Frederico, como assim, não entendi mãe e mãe, já que era ali o único aluno negro numa escola particular de elite de Belo Horizonte. Quando meu pai ia, já não tinha muita discussão. Reunião dos pais? Opa, você é pai do Fred, né? Será o único pai negro com a única criança negra? Tivemos uma infância humilde aqui, embora nunca faltou nada, não posso negar, entender os privilégios também, junto com minha irmã, Jéssica, faz parte dessa geração, teve acesso à educação formal, já que os meus pais foram as pessoas que quebraram essa trilha. Vem de uma família, entre o meu avô era porteiro e minha avó, lavradeira. Eu, um dos primeiros a estudar numa universidade federal e fazer intercâmbio para fora do país, antes mesmo dos meus pais. Vejam a importância do poder transformador da educação. Mas para além disso, e sei que falo aqui pelo público de rotarianos, pelo que eu vejo, um público aqui de homens e mulheres, na faixa dos seus 40 anos, 50 anos, eu já tive algumas experiências para além da família rotária, para além desse mundo formal do direito, algumas até que muitas pessoas assustam, como modelo, como DJ, como palestrante, no Brasil e fora, organizador de concursos oratórios, vendedor, enfim, e entre outros. Gosto de pedalar e comer chocolate. Fred, entendi um pouco. Tem pós-graduação e disciplina de diversidade na universidade. Que isso, Fred? Não sabia disso, não? Pois é. Na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, na PUC-Minas, existe uma pós-graduação em gestão em ISD ou ESG, com boas práticas corporativas, área ambiental e a disciplina que eu leciono hoje não vim aqui falar sobre mim, mas faz questão de me apresentar, até para que vocês conheçam um pouquinho mais do Fred Rotarian, companheiro que está aqui do outro lado, falando para vocês diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. queria dizer aí dos lugares que já passei e eu gosto de passar de forma bem rápida, desculpa, estou sendo enfadonho e chato para mostrar essas partes. É só porque eu percebi que em alguns lugares e eu sei que no Rotary isso é diferente, graças a Deus, eu preciso mostrar primeiro o meu currículo para depois as pessoas podem me escutar. Eu preciso primeiro falar dos meus títulos, dos lugares onde eu passei para que as pessoas possam me dar credibilidade para entender um pouco do que eu falo sobre esse assunto. Então, são algumas das empresas que eu já passei ao longo desses tempos, empresas governantes como a Camil, como a Reinking, como o Banco Inter, como o Banco Santander e etc. Fred, mas você fala sobre isso nas empresas? E no Rotary? É, pois é, no Rotary também. E para a gente começar aqui a interagir e eu entender um pouquinho desse público, dessas pessoas aqui que me escutam hoje nessa noite de quarta-feira, eu queria perguntar no chat para vocês de forma bem sucinta, fiquem à vontade, não é para escrever um parágrafo, é um texto, uma redação. É só para você que está aí me escutando, André, você, governador Roberto, Oscar, Chico, escrevam todos vocês no chat. Se eu perguntar para vocês, se vocês tivessem que responder em uma palavra, o que é diversidade? Uma palavra, não é um texto, não é um parágrafo, não é uma redação. Em uma palavra, o que vem à sua cabeça quando você pensa em diversidade? escreve para mim aí no chat, deixa eu entender um pouquinho do conhecimento prévio, do entendimento, como vocês enxergam a importância da diversidade. O que é diversidade, em uma palavra? Quando a gente pensa em futebol, e aí eu entendo aqui que estou falando aqui em parcília, o Chico, eu não sei, talvez eu ouse aqui, não conheço tanto de futebol na região, mas talvez algum, eu perguntei então o que é diversidade em uma palavra, e vejo que já tem algumas respostas no chat. Respeito, foi a governadora Roberta, diferente, a Joaquina, excelente, se alguém mais se sentir à vontade, fique aí, vou voltar à liberdade para poder responder no chat. Respeito, diferente, ok. Fred, e para você, você que é presidente do Comitê de Diversidade, o que é diversidade para você, em uma palavra, já estou vendo aqui a Fátima respondendo unidade, excelente, eu sempre faço essas perguntas nas palestras, nos workshops, em todo o Brasil, e eu sempre escuto respostas como essa, respeito, unidade, igualdade, enfim, são palavras que geralmente acontecem, multiplicidade, perfeito, Chico, maravilha. E para você, Fred, o que é diversidade em uma palavra, você como palestrante de diversidade, como professor de diversidade, como presidente atual do Comitê Nacional do Rotary. Eu diria para vocês, diversidade é riqueza, riqueza em todos os sentidos, inclusive financeiros e econômicos. Mas no Rotary, essa máxima também é verdadeira? Bom, eu vou fazer o seguinte, para falar sobre diversidade, para falar sobre diversidade no Rotary, eu vou trazer aqui para vocês um histórico de como foi construída a diversidade nesse sentido nos últimos anos. Geralmente, eu vou fazer o seguinte, já que a minha internet não está tão boa, eu vou mandá-la aqui no chat, Chico, na verdade, vou mandar para você, que eu acredito que você seja a pessoa que esteja com a melhor internet, um link de uma fala, de uma pessoa que eu tenho certeza que vocês vão conhecer, que é o Mário César, nosso presidente eleito do Rotary Internacional para 25, 26, se eu não me engano. Aí, Chico, assim que você puder, você compartilha esse texto para mim, eu vou te falar até aqui os minutos certinhos para não correr o risco de eu cair de novo, aos 6 minutos e 46 segundos. Porque muitas das vezes algumas pessoas podem pensar assim, poxa, Fred, mas essa aí é a sua visão como professor de diversidade, como palestrante, gente da sua trajetória. Mas e no Rotary? A gente está aqui no clube, a gente está aqui no distrito, a gente está aqui com gente de todo o país e a gente quer saber dentro do Rotary, a gente não quer saber nas empresas. Pois bem, então, nada mais ainda menos do que Mário César falando sobre esse assunto numa pergunta que eu gosto de enfatizar, ele falou isso de forma recente, que foi a pergunta que ele escutou quando ele estava, quando ele estava participando do processo seletivo, à época, como candidato à presidência do Rotary Internacional. Então, o que será que ele respondeu? qual que era a pergunta que foi feita para o cargo mais importante da nossa instituição? Bom, esse vídeo vai retratar um pouco sobre esse assunto. Boa noite a todos, cumprimento vocês na figura do Fred e da Luz. Vocês podem imaginar que a minha vida virou um dos sonhos, de segunda-feira à noite para cá. Eu posso agora entender o alcance e a amplitude da nossa organização. e olha que eu sou um rotariano macaco velho, hein? Se eu tivesse que fazer a minha descrição aí, seria alto e careca. Eu não tenho nem o cabelo maravilhoso da Luz, nem o charme do Fred. Eu estou para lá já os 60. Mas é uma instituição impressionante. Eu vou falar algo para vocês aqui que eu não sei se está no site ou não, mas o processo seletivo para o presidente de Rotary, ele tem várias etapas, né? E a última etapa, aquela que, vamos dizer, afunila as candidaturas a seis, que são os seis candidatos que são encaminhados à sede para a entrevista, eles fazem uma pergunta. E os primeiros cinco minutos da sua entrevista, você tem que responder a essa pergunta, em exatos cinco minutos, não mais. Essa pergunta esse ano, qual foi? Você, como presidente de Rotary, o que faria para utilizar os novos formatos de clube para promover a diversidade, equidade e inclusão no Rotary Internacional? Então, vocês veem que esse assunto é dessa semana. Eu fui entrevistado segunda-feira passada. quentíssimo, é atualíssimo e demonstra na sua mais alta posição, que é a eleição para presidente, a preocupação dos delegados em questionar o presidente sobre a sua visão a respeito do tempo. Então, eu vou ver essa visão em cinco minutos, que é extremamente limitada, porém, você tem que usar da concisão e conseguir talvez transmitir essa ideia do que eu espero. A diversidade, equidade e inclusão no Rotary, ela apenas acompanha o movimento histórico. Se nós pensarmos, começou com a inclusão das mulheres, em 1989, até um pouco retardadamente, a nossa instituição se move às vezes em passos lentos, depois passou pela preocupação e foco do Rotary International em incorporar os jovens, isso hoje está na letra da lei, através da decisão dos delegados do Conselho de 2019, do Rotary Act, que iniciou um processo de aproximação e de preocupação dos rotarianos com a inclusão dos jovens nas nossas fileiras. E agora, mais recentemente, com a diversidade, que é o quinto valor da escala de valores do Rotary. Maravilha, obrigado, obrigado. Gente, vou disponibilizar para vocês aqui já já o vídeo na íntegra, para quem quiser ver o completo. Eu acho importante compartilhar um pouco da visão do Mário César e colocar essa pergunta que foi feita para ele à época, não, a IPA como candidato, já não estava ainda eleito, dos seis candidatos como ele colocou. Poxa, Fred, quer dizer então que para o cargo mais importante da nossa instituição foi perguntado sobre diversidade, equidade e inclusão? Pois é, exatamente, só para vocês terem uma ideia. E aí, eu queria mostrar um pouquinho dessa trajetória dos últimos anos, o Mário César coloca um pouco desde o histórico do Rotary, dessa nossa instituição de mais de 100 anos, mas mostrar dos últimos anos. Então vamos lá, 2019, o Conselho Diretor do Rotary Internacional doutou a declaração, existe uma declaração de diversidade, equidade e inclusão no Rotary, 2019, 84 anos. E setembro de 2020? Uma força-tarefa, força-tarefa criada para formar um plano de ação que incorporou as diferentes necessidades e prioridades regionais. Muito bom. Em 2021, essa força-tarefa baseou-se nas respostas nossas, sim, latarianos aqui de todo o Brasil, dos 31 mil associados do mundo inteiro para criar um código de conduta, diversidade e equidade e inclusão. Fred do céu, quer dizer que está existindo esse movimento de forma internacional? Pois é. E será que esse movimento é refletido em um dos principais eventos ou mais importantes do Rotary Brasil, o Instituto Rotary? Vou trazer aqui para vocês então o histórico dessa caminhada, dessa estrada ao longo dos últimos anos. Um evento que também está disponibilizado de forma online foi o primeiro painel de diversidade do Instituto Rotary da Bahia, de Salvador, 44º Rotary. Inclusive aqui, faço uma menção bem rápida, estou reparando que temos aqui uma presença ilustre de Raimundo Doria, obrigado companheiro Raimundo por estar aqui conosco, Raimundo que é secretário do nosso comitê atualmente, foi um dos responsáveis por fazer a liderança, a intermediação e fazer acontecer de fato esse espaço, o primeiro da história do Instituto Rotary, um painel exclusivo de diversidade, equidade e inclusão. Por que o Rotary Internacional está falando sobre isso? E está disponibilizado de forma online para quem tiver interesse depois, só assistir o link do quadro da 24º Rotary. Se não achar, manda para mim, pode perguntar para a Tânia que eu mando esse link também, faço para vocês. E depois, Fred, como que foi esse trabalho? Aqui, inclusive, com o Caio, desculpem, voltando aqui no slide, com o Caio Prutz, do Rotary International, lá do, sediado em São Paulo, do Ribo, Rotary International Brasil Office. Aqui eu, no CN, também do comitê, e a tradução em Libras do EducaLibras, um parceiro nosso. Pois bem, depois do quadro da 24º, no ano passado. Teve? Sim. Não sei se alguns de vocês estavam presentes no Instituto Rotary de São Paulo. Estive lá, junto com o Mário César, junto com a Aninha Fonseca, com o Patrick Nunes, da Comissão de Comunicação, faz um trabalho de comunicação no borde do Rotary Internacional, convidado pelo governador Paulo Fonseca, um grande entusiasta dessa área de São Paulo, e falando sobre diversidade e inclusão na plenária do Instituto Rotary para mais de mil pessoas. Que interessante, Fred. E nesse ano? Em Foz do Iguaçu, Tânia. Estávamos lá! Em Foz do Iguaçu, sim, no primeiro workshop da história do comitê, do Instituto Rotary. Ou seja, o histórico ao longo do tempo dentro da instituição. E uma expressão que eu gosto de falar muito é que isso é top-down. O que é top-down, Fred? Eu já estou caminhando aqui para os meus últimos cinco minutos de fala para abrir para perguntas. top-down é de cima para baixo. Então, a diversidade e integridade e inclusão vem desde a presidência do Rotary International, vem do board, vem do C-level. Então, cabe a nós respeitar, aplicar no nosso dia a dia dos clubes. não é à toa que a revista do Rotary Brasil, não sei se vocês se recordam, de agosto desse ano, sim, dois, três meses atrás, ela falou, três, quatro meses atrás, falou exatamente na reportagem de capa, capa da revista Rotary Brasil que todos nós recebemos, Universidade de Inclusão. Então, a gente está falando aqui sobre a construção de um futuro mais inclusivo e que é algo que já está aí na declaração do Rotary Internacional. Todos são bem-vindos ao Rotary. O Rotary valoriza a diversidade e celebra as contribuições de pessoas de todas as origens. Estamos criando uma organização mais aberta e inclusiva, justa para todos. Acolhemos pessoas com diferentes perspectivas e ideias e que contribuam para que o Rotary crie mudanças duradouras ao redor do mundo. o Rotary cultiva uma cultura diversificada, equitativa e inclusiva na qual todos tenham oportunidades de participar como associados e líderes. Muito obrigado pela leitura. Trecho aí da declaração de diversidade, equidade e inclusão do Rotary Internacional. Fred, que interessante. Quer dizer, então, que são mudanças duradouras. Sim, sim. Agora, vejam que a diversidade é uma novidade? Será? Foi falado, inclusive, pelo nosso presidente agora, Mário César. Fred, a diversidade é um valor nosso. É um valor. Assim como liderança, assim como integridade, companheirismo e serviços humanitários. É um valor da nossa instituição. não tem como caminhar sem a diversidade. Fred, sinceramente, eu fico pensando, ok, interessante, legal, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu diria em uma palavra, tudo. Tudo, tudo, tudo. Tem tudo a ver conosco. e se nas empresas, ao trabalhar ESG, alguns dados para vocês, de acordo com a pesquisa da McKinsey, uma das grandes empresas de consultoria, auditoria, no mundo todo, dizem que empresas com uma diversidade de gênero faturam 21% a mais. Eu sei que no Routre a gente tem muitos empresários. Imagina você empresário, imagina você que não é empresário, tem aí a sua receita relacionada a alguma empresa, faturar 21% a mais, ter 21% a mais de receita. Companhias com diversidade étnica e cultural lucram 33% a mais, de acordo com pesquisa da McKinsey. Olha, não há mais caminho para não trabalharmos a diversidade, a equidade e a inclusão. É um valor da nossa instituição. É a pergunta que foi feita para o processo coletivo do cargo mais importante. E hoje, gente, de verdade, por mais desafiador que seja, e eu sei quanto é desafiador, trabalhar a diversidade e a equidade de inclusão, inclusive porque sou, assim como a Tânia, o líder distrital aqui do meu distrito, 4.521 em Minas Gerais de diversidade, equidade e inclusão, e estou à frente do cargo do meu clube, Belo Horizonte Leste. E digo para você, sim, é desafiador. Sim. E nós, no Brasil, já somos vistos de forma pioneira do mundo. Afinal de contas, temos um comitê respeitadíssimo, inclusive, já levou o tempo. Está aí, para vocês poderem dar uma olhada, CDEI Brasil e cdeibrasil.org. Instagram, Facebook, YouTube e site Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão Brasil. Digo para vocês que, nesse ano, estou aí nessa missão de tentar estar presente nos distritos, nos clubes de todo o Brasil. E hoje, tenho aqui o prazer de estar aqui com vocês do 4530, com vocês conectados aqui de Brasília, nessa nossa interface digital. Para quem tiver um pouco mais de curiosidade, quiser trocar mais ideia, caso não tenha tempo aqui para a gente responder todas as perguntas, eu fico à disposição através do comitê e também, reitero, para quem é de rede social, a minha disponibilidade através do meu Instagram, FredMarques01 e também do meu LinkedIn, Frederico.Marques. O objetivo aqui era uma fala entre aspas, rápida, quase que um tédio, Tânia, de 20 minutinhos aqui, 30 minutinhos no máximo para a gente começar essa semana, esses meses que vocês vão iniciar aí de diversidade, de diversidade, de diversidade. Muito obrigado pelo convite, companheiro Tânia, muito obrigado, Chico. Espero que tenha alcançado minimamente o objetivo que vocês tinham aguardado e fico à disposição para eventuais perguntas, mandando um abraço aqui de Minas Gerais, de Brabos Ones, com um de queijo, com uma cachaça, com um docinho de leite. Obrigado. Obrigado.